Tem que ter o atual campeão da América assistindo a estreia do meu rudo, né? Pô, o filho tem que prestigiar o... Contrário, o pai tem que prestigiar o filho É verdade, Miguel Milionários de Flamengo estreia da Libertadores Estão aqui pra assistir esse vídeo maravilhoso, mas antes, Miguel Toma, Linho Vídeo não, né? Que é um vídeo, inclusive, não sei se tu sabe E tá lá, cara, o Flamengo vai entrar, tá com um time bom aí Pulgar, varela, porra toda Apesar de ser na altitude, acho que hoje vai ser 2x0 o Flamengo Tá com o time mesclado, Flamengo? Hoje é o Sozia O Marca não é o... é o Isto 1x0 chorado, milionários Tem que acreditar na derrota do Flamengo Ah, tem que dar uma secadinha, né? Eu tô indo na base do... da lógica Você tá indo no clubismo, mano Você é flamenguista Tá ligado? Tô ouvindo com a galera, porra Pode procurar meus vídeos aí Nunca fala que o Flamengo vai perder Ah, Miguel, eu gosto muito de um Libertadores Melhor que o Flamengo, tá? Vai começar As pessoas estão falando que é o milionários contra o bilionário Atual campeão carioca O Flamengo ganhou? Aonde tá escrito isso, cara? O meu narrador falou Tu tá desacreditando no Novo Iguaçu, porra? Tá maluco, parceiro? Tu tá maluco? Tem jogo que não assiste futebol, não? Tá te apanhando Ele assiste futebol, porra? Se tu não me segura, filho Eu saí apanhando ele Caralho, agora é pronto, queridinho Novo Iguaçu, rebenta Rebenta ele, Novo Iguaçu Ah, mas tá certo, né? Tanta porra nenhuma Tem que respeitar o Novo Iguaçu, rapaz Começa o jogo que é a outra Posso te falar uma coisa? Fala, meu parceiro Tem tudo pra ser um jogo e tirar o fôlego Até porque é na altitude, né? Aham É isso Ah, é só piar Sou mais nesse seu Então Milionário, mané? É O problema desses jogos na altitude É que os caras tem um chute certeiro de lá Que eu não entendo como é que isso funciona Qual é a lógica A bola fica mais leve E já, uma defa mesmo Caralho! Mano Perdeu de cara a cara Olha só O Pedro não perde, né? Não perde, mas vou vinha Moleque Que isso? Que bola do... Mano Pro Bruno Henrique Que... Ó o Cebolinha pro Bruno Henrique Toma Não dava pra perder um gol desse aí, não, mano Pelo amor de Deus, ó Futebol, quem não faz leva Tá? Não tô agorando, não Atenção, Flamengoista Eu vou falar uma vez só E vocês vão pegar essa visão Olha lá Principalmente você, tia Vai jogar na altitude Coloca o Ayrton Lucas de ponta E lança pra ele Que isso, cara Não pode droga no jogo, não Vai acompanhar É gol na certa, parceiro Bota aí tu no torno-ataque Caralho Show cara de lança Que gol? Que gol? Tirou Moleque Que jogadaça do Radicaeta, tá? Saiu rabiscando todo mundo Eu ia te falar Acho que o Flamengo vence, hein? Cara, o Flamengo tá muito bem entrosado E tem muitos jogadores pra jogar individualmente, mano E esse toque de calcanhar do Pedro Ninguém fala, né? O Pedro, rapaziada Toque de calcanhar com A gente já sabia do futebol do Pedro Que todo mundo Ah, só tinha em Gabigol O Pedro tá aí, pô Sempre esteja aí O cara sempre teve aí Tava no banco Ninguém deu moral Agora o Pedro é o melhor Caralho Ô Só a mulher dele que pode ver o saco dele Não adianta babar não, mano Caralho Porra, minha mãe fez um peito de frango Puta que pariu, né? Tá salivando aqui Pô pra caralho, filho Peito de frango? Peito de frango Pô, com uma crostazinha Esse aqui? Seu frango O gol Que isso, mano Ele podia pegar chutando de primeira, mano Pô, a cabeceada foi boa Só que foi muito pra fora Não sabe esperar a bola vir Pegar de bate-pronto, não? É, tem já Tá clina todo dia, Miguel E joga lá direto Na altitude O time do milionários é bom Então acho que quatro jogos sem perder, tá? Cara Informação aqui, ó Bom pra caralho Lá na Polômbia? Com aquela competitividade? Aquela grama alta, tu viu? Ai, foi no Peru, né? Grama alta no Peru é foda Ai, correta Tu não viu, não? A terceira divisão Conhece Gillette não, mas não Gol Caralho Perdeu, não acredito, mano Caralho, perdeu duas vezes Bateu na trave e a bola voltou e chutou pra fora É impressionante É impressionante quando a bola flutua Na altitude Moleque Eu acho que o lance não vai ser perigoso Mas o milionário A bola chega lá O milionário tá melhor que o Flamengo, tá? Não, claro, né, mano Os caras tão acostumados O Flamengo atacou Depois deu uma segurança Não alcança, cara Deu segundo tempo ainda É estratégia, pô Desculpa aí, mano Ó o contra-ataque do milionário, ó Se tocar aqui ele pega de... Chutou? Tem que chutar, mano Tem que chutar, mano Mano, na altitude da última vez que eu joguei Se chutasse bem era bom, mano Tu jogou lá? Joguei Quando eu jogava no Real Madrid eu joguei Pô, o Davi Luiz ele é muito bom, cara Ele tá velho, mas ele é muito bom, pô Tu falou que ele não queria... Não queria o Fluminense agora Um pouco no off, pô Uma coisa não tem nada a ver com a outra Entendeu? Ele já tá velho de Fluminense Mas tá velho do Flamengo Ah, entendi Porra Fica você, né? Fim do primeiro tempo, cara Tô gostando do jogo Jogo lá e cá Flamengo tá dando uma segurada ali Pra não cansar Mas eu acho que Com uma substituiçõezinha ali no segundo tempo Dá pra vencer esse jogo aí Cara, o jogo tá aberto O Flamengo tem que atacar, mano O Flamengo só tá recuado Deu alguns ataques Mas o Milionário tá melhor Comenta aí, deixa o like Se inscreve no canal E bora pro segundo Que o bagulho vai ficar doido Vambora Começa o segundo tempo, Piel Vambora Cara, tu curioso pra saber o que tá do jogo? Ah, o Milionário vai levar essa Tá jogando melhor Agora o Flamengo vai ganhar por causa da minha fala Entrou o Alan pra dar uma É... Uma renovada ali na meiuca Que que tu acha do Alan? Cara, eu acho que o Alan Ele deu mole pro Flamengo, cara Eu gostava dele Então, pra mim Ele não é um jogador Que faz nada em campo Não gosto dele E é isso Tá no Flamengo eu não gosto Eu quis dizer Na função do jogo de hoje De hoje? É um grande jogador, né, cara? Grande jogador Vai fazer diferença O Rossi não tomou gol esse ano ainda Cara, depois que ele saiu do Vasco Ele foi de atacante pra goleiro Tá muito bem É muito melhor de goleiro, cara Caralho Eu sei que tu tava me cortando Mas tu falou só merda Aí como é que faz? E é o Rossi do Vasco não? Não, cara Aquele que era no Botafogo, lateral Aí quem assiste a gente até o final é um guerreiro Papo reto Aí galera O jogo tá frio, tá ligado? A gente tem que ir rendendo, pô Tem que ir rendendo Fazia acontecer Com a minutagem do Youtube Ih Penalti Penalti Penaltizaço Caralho, caralho Foi visto moleque E vermelho Vermelho E vermelho Começou a operação na Libertadores Alô, John Texton Tô com você rapá Pra expulsar assim? Né, só no Brasileiro não tem esses bagulho não Na Libertadores também, que isso? Mas foi penalti, só não entendi É porque foi o último homem, né? Último homem Deixa eu ver Ó Não foi o último homem não, mano? Foi, cara Presta atenção, na direção do gol, ó Como não é o último homem É o último homem, cara É o homem Mas era, tudo que o Flamengo precisava Aconteceu O Milionários tava crescendo no jogo O Flamengo arrumou um pênalti Crescendo não, pô E o jogador do Milionários foi expulso Então tipo Futebol é maravilhoso Acontece umas coisas Que muda tudo, pô O Milionários tava muito melhor pro Flamengo, mano Agora o Flamengo Não, muito também Tu quer demais, né? Tava muito melhor Aí você porra Mano, tu é flamenguista Tu fala, cara Tu fala Tô começando a acreditar real Lá vai o homem Pedroca pra bola, pô E ele perde Ele vai perder Será? Vai dar aquela pipocada? Ele vai sentir a pressão da Libertadores E daí Na altitude Ele não conhece a altitude Ele perde Olha lá Caralho, você que foi fora Caralho Goleiro pro lado, filho E a bola foi no meio, mano No meio nada Eu acho que foi no ângulo Caralho, o Pedro tá fazendo muito gol, Miguel Pelo amor de Deus, cara Mano, eu falei aqui, porra O Pedro é foda mesmo, né? Até Flamenguista tu fala, porra Até Flamenguista tu fala Aqui entre nós, aqui O Pedro é foda, pô O Gabigol vai bancar quando voltar, pô O Carlinho Já tá preocupado Foi no meio do gol, pô É, rapaziada Tudo que o Flamengo precisava Aconteceu aí, pô Se os produtos de camisinha Colocar o Pedro na estampa Ninguém engravida mais, mano Que o cara é seguro Isso aí, essas piadas se usam com goleiro Ou com zagueiro, pô Não é com atacante, não Que isso, se virar o jogo é gol Demorou demais, mano Demorou demais 73 minutos Milionários com um a menos Cara, dá pro Flamengo ampliar, hein Dá pro Flamengo ampliar 3 Dá pra ampliar, mas o milionário tá chegando, mano Tem que fazer o gol, cara Não pode perder esse ponto dentro de casa, não Como se eu ligasse pra porra de milionários, né Eu só não quero que o Flamengo ganhe Esse vídeo perdeu a essência do canal, tamo falando sério, pô Que isso? Caralho, na cara do gol Não acredito, gol do milionários É, filho Com um a menos, cara Pô, tô falando Os caras são perigosos Tão chegando Ai, o Flamengo apagou, mané Os pontinhos tem que se tirar do Flamengo, pássio É isso aí Que isso? Libertadores é isso aí, amigão Um a menos Fluminense Internacional Fluminense com um a menos virou o jogo Ah, o Rossi tá sem tomar gol o ano todo É Libertadores e é gol, pássio Tá ligado? Não, o Flamengo não tomou nenhum gol Ah, Miguel Aconteceu, né, cara? Aconteceu Sua mãe tava no lugar É, rapaziada Que climinha, hein Em face com gosto de derrota pesada Verdade Deu um olhezinho, filho Toma Gol dos caras E vai se criando um climinha Porque a altitude tem mais jogos do Flamengo na altitude Tem E vai ter que ganhar no Maracanã E os caras vão querendo empatar no Maracanã, tá ligado? Tem de jogo, Biel É, rapaziada Todo mundo achando que o Flamengo ia vencer essa partida E o Milionários deu o Lilo ao Flamengo Mas, na verdade, surpreendeu, né, cara? Um a menos Fez o gol É, rapaziada, ó Vamos cobrir mais jogos aí da Libertadores Amanhã a gente vai tá cobrindo Botafogo, Fluminense E também se rolar um mosaicozinho Vai sair vídeo aqui também, tá? Vai sair, não tem jeito Já seguiu a gente no Instagram? Deixou o like? Segue lá, tá?